Música A senhora veio com quem? Eu vim com a minha nora A sua nora? Ela veio as quantas vezes aqui E daí eu vim iluminar hoje com ela Pra ela me trazer aqui na igreja Que eu queria vir aqui E aí ela me trouxe aqui Porque horas que eu tô doente de cama Eu fui operada e caí Quebrei a perna ali Eu tinha um fero e o fero quebrou Daí agora eu operei Faz um mês que eu operei E tô de cama e daí dói tanto Dói tanto essa perna Às vezes eu vejo aquelas batidas na minha perna Começa a doer sem parar a minha perna Não sei o que é Se é o sangue que não quer funcionar direito Nas veias Eu sei que é só Deus que sabe o que eu tenho Mas eu tô forte Graças a Deus ainda Porque Deus ainda me curou A senhora tá com quantos anos? Desculpa Tenho 86 anos E eu operei e fui bem na operação E tudo, Jesus me cuidou Que bem A senhora gosta muito da sua Eu gosto muito dela Ela é um amor pra mim Ela cuida bem de mim Olha, a melhor é que a minha filha Minha filha não cuida de mim Como ela tá cuidando Não tá aqui nenhuma filha Ela não cuida como ela me cuida Ela cuida bem de mim Nenhuma filha dela tá aqui, né? Nenhuma, né? Então pode falar à vontade Ela cuida bem da senhora Ela cuida bem Ela me cuida que nem um bebê Ela me dá banho Ela me dá comida na prática Pra me comer tudo Porque eu não posso andar Porque ela dá pena Ela faz tudo por mim Que bem Porque ela vai daqui lá E não vai dar a cuidar de mim Em Blumenau Eu não chego, moro lá Que bem Deus te agraciou como uma É Nora, né? Sim Que bem Podemos orar por ela Pela cura dela? Amor Você crê que Deus pode restaurar ela? Amém Quem crê nisso? Diga amém Amém A senhora pode mostrar pra nós Como é que está Qual é a condição que está Consegue se colocar em pé? Consegue? Ok Isso, é difícil Eu vou pedir pra Lhe trazerem aqui no altar Vamos orar por ela no altar É, devagarinho Mas pode vir Ajudam ela, por favor Põe uma cadeira aqui Pode sentar, pode sentar Pode sentar Isso Ela tem umas feridas nas pernas Que é uma úlcera Tem úlcera na perna É, já tem uns 10 anos Que essas feridas Vá e volta Vai e volta Vai e volta Sim Agora a mesma começou Voltar de novo Isso que está coberto aí É que está cobrindo A ferida, é? Isso Ali é um curativo É um curativo É dessa ferida Que faz 10 anos Vai 10 anos que está saindo Essas feridas Essa já é uma nova É uma nova Porque ela abre vários pontos Da perna ali Do pé Sempre E a perna dela está inchada Está inchada Hoje está Porque eu trouxe ela Ela veio sentada no carro Foi operada um mês atrás, é isso? Ela foi operada do fêmur Ela caiu Fêmur E quebrou o fêmur E foi colocado o pino Já fazia uns 2 anos Tem ferro ela? Tem A igreja crê? A senhora crê também? Eu sei que ela tem muita fé Eu crê E Deus que Deus está comigo Todo dia Se não fosse Deus cuidar de mim Não sei o que seria de mim 86 anos É, porque eu lá em casa Tinha que fazer tudo O serviço daí eu caí Lá dentro de casa Daí O fero que tinha aqui Dobrou Quebrou Daí tive que operar de novo Estenda as mãos Vamos orar Jesus vai tocar na senhora Tá? Jesus vai tocar na senhora Estenda as mãos aqui Os irmãos já viram Deus curar aqui? Já viram? Já, né? Então estenda as mãos Me ajuda aqui E na internet Estenda as tuas mãos pela fé E comece a orar pela nossa irmã Nós oramos agora, Senhor Que o poder de ressurreição De Cristo Jesus Venha sobre ela Agora A perna dela vai desinchar Há um anjo a tocar na perna dela Agora Em nome de Jesus A dor vai sair Em nome de Jesus Poder de Deus Comece a declarar Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Poder de ressurreição De Cristo Jesus Que o fêmur O fêmur Seja completamente Restaurado No nome de Jesus Coluna Músculos Tendões Ligamentos Nervos Tudo que foi Danificado Seja soldado Seja consertado Pelo poder de ressurreição De Cristo Jesus A perna dela está tremendo aqui Pastor Poder de Deus A tromba verde A tromba vazia Agora Está O céu se adora Proclama a sua glória Pois ressuscitai Se manifestai És investidão Virilão Hoje pra sempre Recará O que a senhora está sentindo na perna Enquanto nós oramos? Eu senti um... Parece que me puxava o meu nervo aqui na perna Parece que puxava? Puxava aqui assim meu nervo na perna Meu Deus É que eu tinha dor muito na perna Não podia caminhar dentro de casa Deus já quisera botar Recuperar e botar o ferro Mas eu... Aquela dor Não é É o Jesus Ok Vamos ajudar ela a levantar A senhora está curada, tá bom? Fala eu estou curada Ok Põe bem o chinelo Ajuda a pôr o chinelo Isso Muito bem Ok Agora Vamos caminhar um pouquinho? Calma Ela vai dar o exercício Alguém me ajuda aqui Um pouquinho só Vai, vai Devagar Devagar Vamos Devagar 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 Alguém? Alguém me ajuda aí na paz Oh, oh 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 Ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo, é vivo, é filho, é filho Ele é vivo, 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 ele é vivo muito, muito feliz não tenho a felicidade Deus me cura essa perna me tirou toda a dor mudou alguma coisa? melhorou alguma coisa? sim, não está doendo nada para caminhar não está doendo nada para caminhar a igreja não diz obrigado Jesus? obrigado ah, o curativo está saindo está folgando a perna está desinchando desinchou tudo desinchou minha perna meu Deus ela falava assim se eu não for, me leva a roupa minha roupa para o pastor vencer para me usar a roupa ela disse semana passada se não vir, leva pelo menos a minha roupa falou isso meu Deus, olha a felicidade dela não existe nada mais compensador no mundo do que ver Deus curar alguém libertar alguém pode caminhar e sentar vai melhorar vai melhorar perfeitamente 100% meu Deus Percebe-me a larga, percebe-me a ma...